em obediência, ouvindo a voz do Pai e seguindo os seus conselhos, amém? Manda esse convite para aqueles que há muito tempo não estão buscando de estar fazendo uma leitura da Palavra, que poderia fazer essa leitura da Palavra aqui juntos. Poderíamos estar juntos aqui à mesa. Quantos poderiam estar aqui mais do que já estão? Que você possa fazer esse convite, chamar os seus amigos, familiares, para a gente fazer essa maratona de 31 dias de provérbios. Eu tenho certeza que vai ser bênção para todas as pessoas que acessarem essa mensagem, que fizeram esse propósito de fazer a leitura de provérbios, um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Bora fazer isso juntos? Posso contar com você? Todos os dias às 17h17 nós vamos estar aqui e vamos apresentar a Deus as nossas idas em oração e pedir que o Senhor esteja revelando o que está aqui nessa Palavra para o nosso coração, amém? Vamos orar então e agradecer por esse momento que nós rompemos o primeiro dia, porque foi uma batalha abrir essa live aqui. Eu fiquei 20 minutos com os equipamentos travados. Eu estava usando o computador a tarde inteira, trabalhando aqui, fazendo várias atividades. Faltava 5 minutos para a live começar, travou tudo. Parou de funcionar. Eu precisei reiniciar e só depois que eu abri aqui no meu aparelho de celular é que o computador reiniciou. E aí eu estou conseguindo ler as mensagens aqui de vocês pelo computador. Mas nós vencemos o primeiro dia e nós vamos vencer todos os dias em nome de Jesus. É assim que acontece, sabia? Quando você quer se posicionar na sua vida, tudo se levanta para impedir. Mas você vai vencer em nome de Jesus. É uma palavra sobre a sua vida nesse dia que você está aqui ouvindo essa mensagem. Eu já digo para você que você está aqui recebendo uma palavra de vitória. Recebe porque é isso que o Pai tem para você. Porque sempre que você quer se posicionar, aparecem inúmeras coisas para tentar impedir você de fazer o que você precisa fazer. Mas você vai romper em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava se levantando para atrapalhar vai ficar para trás. Nós vamos fazer 31 dias de vitória. Vai ser uma missão resgate para resgatar vidas, sonhos, propósitos em Deus. Bora viver isso? Em nome de Jesus. Já vencemos. Já é. Vamos orar e agradecer? Vamos. Porque foi extraordinário poder conseguir fazer essa live aqui hoje. Romper. Em nome de Jesus nós conseguimos. Pai, obrigada por esse tempo de qualidade. Porque o Senhor nos trouxe para essa mesa. Para esse banquete. Dessa palavra de esperança que o Senhor nos dá. Porque hoje é o primeiro dia do mês de agosto. Nós teremos aí 31 dias na Tua presença, Pai. Na mesa contigo. E nós sabemos que a nossa vida pertence a Ti. E a vitória já foi decretada. Tudo que poderia se levantar para impedir já ficou para trás. Em nome de Jesus. Somos gratos a Ti. Porque é o Senhor que é o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. A sua família. Para quem aí participa comigo segunda-feira. Às 19 horas. Na sala do Zoom. Nós temos um grupo. Só para mulheres. Então já aproveita. Corre lá no Instagram. E entra no link do grupo que está lá na Bill. Toda segunda-feira a gente tem sala do Zoom. Que a gente faz um estudo com livros. Hoje a gente vai encerrar o livro Revendo as Bases. Semana que vem tem livro novo para nós. Então fica ligada. Você mulher que quer participar dessa sala de Zoom comigo. Segunda-feira às 19 horas. Tá bom? Amanhã a gente volta com o capítulo 2 de Provérbios. Eu te espero aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Sua noite. Um bom descanso. Até amanhã. Se Deus quiser. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.